Conta pro seu Tonhão aí, gente, sequestrou hoje. Ô, seu Tonhão. Que que é? Ô, se fez da puta de vestir de azul, rapaz. Tinha acabado de sair do cabeleleu, seu Tonhão. Fui hoje trocar esse cabelo aqui. Os caras me sequestraram, levantaram meu carro e me levaram pra favela, rapaz. Ih, rapaz, que que deu? Provavelmente deu certo. Você tá aqui, né? Então, seu Tonhão, você não tem noção. Os caras me trocaram por duas armamentos lá, dois armamentos pesados. Os policiais me salvavam. Aí teve uma troca de tiro intensa, consegui fugir com vida. Bó complicado lá, rapaz. Rapaz. Então, doutor, eu acabei de duplicar a nossa segurança aqui, entendeu? Duplicamos. Entendi, entendi. Interamente, a gente vai ter... É, eu também tenho até uma segurança também. Você tá com uma segurança particular? Tô, tô com uma segurança particular. Ah, então, seu Tonhão, por favor, eu quero te pedir isso aqui. Você não saia de casa sem segurança. Eles estão louco atrás da gente, seu Tonhão. Sim, inclusive, seu chinês, acho melhor nós pegarmos uma data. A chave lá dos veículos blindados, dá pra ele, né? Rapaz, eu ia até falar com você sobre isso aí, do veículo blindado, hein? Ah. Bom, vamos ver isso aí. Se estão com veículos blindados aí, é bom ter um... Isso aí, vou te falar, Tonhão. Não foi fácil trazer da China, não. Isso aí, mas eu dou um jeito. A gente vai dar um jeito, sim. Tranquilo. Mano, eu vou botar isso. Botar isso, botar isso. Só o seguinte, Tonhão. Por favor, rapaz. Não me saia sozinho. Qualquer coisa que tu fizer, doutor Tonhão. Ó, é domingo. Ela é uma da tarde, eu fui sequestrado cortando cabelo, rapaz. Aí fica difícil, mano. Não, exatamente. Eu já tenho um segurançazinho aí. Só que, como eu fui... Pra um outro país ali, não precisei nem de ter eles por perto, né? Que o pessoal não vai ser louco em outro país, só... Tá fazendo merda. Olha isso, Tonhão. Eu acho melhor você prevenir. É, pode ser, pode ser. Mas agora, os próximos aí, pode ter certeza que eu vou chamar, mano. Então, os caras já estão pegando qualquer... Todo mundo aí na rua, porra. Vai ficar difícil. Ah, eles estão doidão. Eles estão doidão. A polícia... A polícia tá louca atrás de escala de azul aí. Pode crer, pode crer. Não, já tenho segurança certinho. Já consegui tirar meu portezinho. Já tô... Já tô tranquilão aqui. Não tanto, né? Mas tô mais tranquilo. Não, mas viu? Pode ficar aqui. Agora eu vou duplicar a nossa segurança aqui dentro da consinada. Pode ficar tranquilo. Não vai meter o gazalo aqui, não. Eita! Ah, que que é isso? O que? Nossa, tu orasso ali, mano. Ô, seu Tonho, quando você for fazer essas promoção, faz quando tiver segurança aqui junto contigo, tá? Não, sim, sim, sim. Não, até porque eu dei uma volta aqui, umas três voltas aqui durante a... Em volta eu não vi ninguém. Eu vi, fiquei mais tranquilo. Não, eu e os meninos, a gente tá aqui desde cedo de manhã aí pra cidade. É só, se precisar, eles vão atender. Eles estão com a carteira aí em dia. Estão ligados aí no telefonema. Não, porque é domingo, né, mano? Os caras não iam trabalhar no domingo, né, mano? Então, é, exatamente. Até esclarei a gazala aí que tava acontecendo. Mas ele tá fazendo promoção. Foi só uma promoçãozinha de cinco comprador aí de moto, mas já foi já, mano. Ah, tá. Já esgotou o tempo. É bom até fazer de vez em quando no domingo uma coisa assim. Não abri o dia inteiro, mas foi a promoção. Não, não, só foi cinco unidades. Eu consegui vender três e já acabou, já. Acabou o tempo. Ah, mas a loja ficou bonita aqui, hein? Ficou, ó. Tá dando bom, ó. Tá me reformando aos poucos coisas aí, rapaz. Aí, ó. Então, essa parte aqui que eu ia falar com você, rapaz. Não seria bom botar os carros aqui, não, à disposição? Então, ó, doutor, doutor, o que eu quero fazer aqui nessa construção? Não, eu quero fazer um dia de leilão pra gente ganhar um dinheiro extra, entendeu? O que eu quero fazer? A gente vai abrir um... A gente pega um veículo novo, um veículo exclusivo e fala, ó, tal dia vai ter esse veículo, esse veículo, esse aqui. Aí vai ser um leilão, entendeu? O negócio é que faz lucrar demais, você pode ficar tranquilo. Sim, esse espaço aqui tem que ser bem usado. Ah, vai ser. Foi caro pra caralho, tudo é caro aqui no Brasil. Sim, lógico, o investimento foi alto. Vou te falar que foi quase meio bilhão de liais pra fazer essa chimbica aqui. Meu Deus do céu que tá cozinhando a lua. Rapaz, é, teve um probleminha ali que o pessoal tá... É, eu tô vendo, alguém estourou um cano de água aí. Ah, a polícia chegou lá agora, tá estourado lá. Tá algum problema ali na frente ali, ó. Nossa, mecânico batendo hidrante lá, mano. Vixe, mano. Deixa eu ver os problemas aqui fora, aqui. O que deu aí, ô, moço? Só um segundinho. A polícia aí chega atropelando esses coxos aí do caralho. O que tá acontecendo aí? Rapaz, você deu algum problema aqui fora. Ô, rapaz, por favor, você vai manter o respeito ou não vai? Algum problema aí, policial? Sim, sim. Como é seu nome, ô? Grande problema. Qual o problema? Não, mas não é com você não, é com os carinhais. Não, mas qualquer coisa a gente fecha a loja aqui, se o problema tá por aqui. Ô, dá licença só um minuto, rapaz, que eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Não, não, precisa fechar não, seu. Tá tudo aqui em paz, tá ligado? A gente só vai resolver ali. Não, a polícia me atropelou aí, não paga nenhuma indenização, pô. Quem que tá acontecendo aqui? Eu tava dirigindo não, hein, seu, desculpa aí. Não, caramba. Isso aí, policial, tem um grande problema, mas não falou qual o problema, não entendi também, né? Como é que vocês ficam fazendo algasal aqui na frente da loja, atropelam um cidadão e não fazem nada? Toda hora, velho. Esse cara quase me atropelou ali no semáforo lá, velho. A polícia tá mais perigosa do que os boidinhos. Ué, pessoal, vocês sabem o chamado aqui, chamado, me ajude, por favor. Você quer que a gente não passe no sinal vermelho? Mas com calma, né, irmão? É com calma, aqui não é, p***, aqui não é Max 2, não. Não é Hot 2 pra você ficar andando igual louco aí. Tá bom, o que é que aconteceu com a polícia aí? Eu tô aplicando a multa do senhor aqui, por direção perigosa aqui, tá ok? Quem que falou isso? Levanta a mão aí, quem que falou? Ah, ou se o policial... Não, levanta a mão quem falou que é... Pelo amor de Deus, não vou respeitar o policial aqui, rapaz. Não, eu quero saber quem que falou que vai me dar uma multa aí. Vai, levanta a mão aí, cara. Foi esse jovem de colente aí. Ah, por que você não tá levantando a mão? Não ia dar multa daí? Quem? Eu não, cara. Ô, senhor, me chega pra te explicar o que que ia acontecer. Será que se eu falar em público assim, o motivo pode escutar, entendeu? Não, se o senhor quiser aí, a gente pode tá fechando a loja que é agora. Não tem problema não. Poxa, eu quero comprar meu miserável carro, velho. Pelo amor de Deus, mano. Essa hora não vai ser hoje, senhores. É domingo, rapaz. Pelo amor de Deus. A promoção foi relâmpago. A promoção foi relâmpago. É promoção foi relâmpago, já foi já. Eu não quero a promoção, ué. Então vocês vão ter que voltar amanhã, porque a loja tá fechada já. Pô. E vou te falar, hein, é só o gazalo aqui, ó. Que que tá acontecendo? Pô, seu brote. É, até agora não entendi nada, rapaz. Então vai, vamos sair mesmo. Vamos sair daqui da propriedade privada aqui, por favor. Vamos lá, esvaziando a propriedade privada aqui. Não tô entendendo nem nada o que tá acontecendo. Vamos rodar com todo mundo aí. Todo mundo. Amanhã vocês podem voltar e tem uma promoção aí. Pô, seu Tonho, desculpa aí. Eu tava louco, eu tava muito confusão, rapaz. Não sei, sim, sim. Não tava entendendo nada, rapaz. Nem a polícia sabe o que tá acontecendo, rapaz. Exatamente. Por isso a polícia tá mais perigona que os bandidos aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. É perigoso azul aí, velho. Não sei o que tá acontecendo aí, rapaz. O que é que fizeram com o João Bobo ali, mano? Destruíram o coxinho, mano. Seu Tonho, eu vou te falar. Faz uma promoção domingo e os carros ficam doidos, rapaz. Não. Se te foi três, acabou já, mano. Não, foi a treta que deu, mano. Do carro. Eu subi com os carros lá pra cima. Aí eu tenho que botar o carro na garagem. Cadê o carro, mano? Pra trazer de volta. Puta que pariu. É sempre ter uma treta a nós, mano. Não, seu Tonho. Você não pode fazer essas coisas sozinho. Já falei. Tem que estar com segurança ou um cenário, rapaz. O carro, a gente foi. Tem que voltar com o carro na que a gente foi. Pelo menos isso. Ah, teve sorte. Mas enfim. Eu acho melhor a gente fechar as portas aí, porque... É, tá fechado já. O seu Tonho, aqueles azuis lá, eu tô te falando que eles estão por aí. Eles estão de olho em nós, rapaz. Então, tem que tomar cuidado. Eu sei, eu sei disso, eu sei disso. Eu tô tomando mais... Seu Tonho, ó. Teve um deles aí que veio outro dia. Chegou aqui, de moto. Dois, na real. Mascararam todo dia azul. E falaram que se te pegar, vão mandar raspar teu cabelo. Pô, da porra nenhuma. Esses caras só falam, mano. Rapaz, eu vou falar pra você, ó. Eles me levaram pra favela e não tiveram o culhão de me matar, rapaz. Eles falaram tanta coisa. Agora eu vou te falar, Tonho. Vocês sabem que eu não gosto de mexer com coisa legal, mas esses caras lá vão pagar. Ah, eles vão. Tem que pagar, né, mano. Ah, você pode ficar tranquilo. Já contratei monte de segurança que faz um serviço ótimo pro aí. Enfim. Eu acho melhor a gente fechar aí o negócio, que não vai dar muita agasada. Daqui a pouco aí é domingo. Já tá fechado, já. Tá fechado. Sim, sim. Inclusive, eu tô querendo até ir pra casa já. Ah, se... Ô, seu Tonho, você viu que chegou... Chegou nosso e-mail aí do porte? Tamo dentro da linha já. Ah, já, já. Tão tendo a lei que eu já tô com a minha criança aqui já. Que isso, hein. Olha aqui. Aí a gente vai disputar qual é a mais bonita, rapaz. Tô ganhei. Eles botaram o silenciador aí, mano. Ah, lá, eu... Ah, então eu ganhei. Pô, eu vou dar um customizado na minha também. Nossa, segurança. Pelo menos no Brasil a gente pode usar armamento, né. Tá doido, não só os bandidos. Essa moto de tele não é a que os azuis estavam, não? Essa aqui, ó. Ah, essa daqui é minha. Não, não vi não. Vi só uma esportiva com eles quando eu fui sequestrar. Não, mas agora eles voltaram com a moto de trilha. Voltaram e ficaram lá do outro lado, mano. Essa daqui é minha, meu. É o seguinte, seu Tonho, a gente vai dar um... Você quer que a gente leve na garagem ou na sua casa, seu Tonho? Na garagem, mano? Tô doido ou não tem ninguém dentro daquele carro? Pai, não tô vendo, não. Que isso? Esse carro não tem ninguém, mano. Ih, é um novo Tesla, certeza. É Tesla. Ih, rapaz. Que porra é? Esse carro não tem ninguém dentro. É o carro do Google. Que porra é essa, mano? É o carro do Google de lixo sozinho. Que isso? Você controla ele remoto, mano. Certeza, é que a gente controla ele remoto. Olha aqueles, tem aplicativo no telefone, certeza. É Tesla, né? É um negócio do Tesla. Rapaz, isso aí chegou no Brasil, não dou uma semana pra você saltar desse veículo aí. Tá fechado. Meu Deus do céu, bicho. Tinha um carro aí no canto, tinha não? Tinha, não tem mais não. Ih, olha o que o cara fez com o carro, mano. É assombração isso aí, rapaz. Que porra é essa, mano? Não tem nem nada, mas vambora. Entra aí, seu Tonho, entra aí no carro de trás. Deblood, vai seguindo aí. Vambora, vambora. Vamos pra casa, vamos pra ficar de boa. Hum, já sei o que a gente ia fazer. Faz o seguinte, vamos dar uma passada no banco ali. Ó o carro do Google, meu! Que que é isso, mano? Meu amado, tranquilo. Tudo tranquilo. O carro do Google é doido. Vamos dar uma passada no banco ali. Pega uma grana aí, pega uma grana aí que a gente vai fazer uma paradinha aí. Vai marcando aí no Waze aí pros meninos. A direita aí, vai virar a direita. No banco, no banco, na garagem depois. Não, vai no banco, depois vamos lá pra marcar minha casa lá. Ah, tá na mansão ainda, tá certo. Eu fiquei sabendo, os caras vão cobrar um preço depois, velho. Fala que aquele preço lá não... Posição da contramão lá. Compramos um contrato, agora o preço é outro. Ih, rapaz, tem que ver esse negócio de governo aí, ficar comendo depois. É complicado, eles cobram com os juros, depois é que se toma no cu, se eu tô rindo. Mano, que porra de carro é esse aí, tio? Eu não tô entendendo nada também, esse carro aí. Isso aí é afirmação, não é nem carro do Google, eu acho. Tá tendo uns carros automáticos aí, agora controlados, autônomo. Calma, ele tá muito bem com automáticos, tá todo quebrado. Será que esse carro é automático, mano? Deu falha no GPS, deu falha no GPS dele, certeza. A gente vai testar aquele jogo, guys. Vamos pegar uma grana boa aqui, mano. Vamos ver quem tá com sorte, fi. Alguém segue o seu tonhão ali até a porta, por favor. Oh, entra. Vamos lá também, vamos lá também. Cheguei. Cheguei que a gente vai... Você tem uma grana na mão aí? Eu tenho no banco aqui, né, seu tonhão. Na mão... Depois do sequestro de hoje não devo nada. Pega, pega uma graninha aí. Vamos lá pra casa lá. Pega, pega dezinha. Uma boa grana aí. Pega, pega dezinha. É exatamente o que eu peguei. De boa, de boa. Vamos embora lá. Tranquilamente. A gente vai testar um joguinho. Vamos ver se a gente tá com uma boa sorte, Will. Comprei um jogo no computador lá, mano. Ah. Aí dá pra gente botar uma graninha lá, tá ligado? Ih, na pera, quero ver isso aí. Quem levar leva os vinte, pô. Tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá, calário. Um joguinho que eu não testei ainda. Se for de aposta, vou te falar. Se eu to engano, que o chinês aqui é bom. Carinho blindado é outro nível, né, mano? A roda é blindada. Toda a lataria da esquerda e da direita é blindadão. Reforçadaço, ó. O vidro blindado. Só que o vidro que o cara tá ali não tá muito blindado, não. Tá tudo quebrado, velho. Já tá chegando na minha casa aqui, já, mano. Boja tá fechada. Quaseada de ficar no Twitter ali, mano. Boja fechada já era, tipo. Era bagunça. Só eu que vendia, mano. Só eu que tava vendendo. Aí, boa. Bela casa. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Sim, a casa é bonita aí. Tem uma piscimão aí. Rapaziada, alguém faz o prelímetro ali na frente, por favor. Vou deixar eu lá. E um aqui na porta da... Aqui na pé da porta principal. Vai ficar aí, vai ficar tranquilo aí, né. Se alguém puder ir lá na parte de trás lá, mano. Dá uma olhadinha também que fica melhor, né. Tem como entrar por lá? Tem? Tem. Pode ir pela direita ali com o pessoal. Vai lá, por favor, para de trás. Dá uma olhadinha do Deus, olha lá. Oi, seu chinês. Ah, ah. A polícia federal acabou de mandar uma mensagem aqui no meu telefone. Um dos indivíduos que sequestrou o senhor é conhecido como Peter Pan. Ah. Tá, ele acabou de mandar aqui a foto aqui do documento do indivíduo aqui, a polícia federal. No meu celular. Tem certeza? Absoluta, seu chinês. Absoluta. Acabou de chegar a mensagem. Peter Pan. O cara acabou de mandar uma mensagem para mim no Twitter também com esse nome. Peter Pan. Para falar comigo. Ih. Foi que o policial federal acabou de me mandar uma mensagem aqui. No celular aqui. E aí? O polícia federal já pegou esse cara? Dá para pegar ele. O cara está querendo falar comigo? Eu marco o local, o policial vai e pega, velho. Só um minutinho aqui. Aí você tem que ver com ele aí. Veja com o seu contato aí. Veja com o seu contato aí, Zébluid. Veja aí, veja. Olha aí, olha aí, Rafa. Olha aí. Faz isso para mim, Rafa, que eu tenho que pegar o ônibus, mano. Faz o quê? Vambora, vambora. Se quiser pegar o cara, mano. Quero ver. Vamos ver quem é que vai ganhar. Se é Brasil ou o China é o melhor de aposta? Você entrou lá na casa lá? Ih, rapaz. Tem que tocar o telefone, né? É, tá, tá, tá. Para apresentar minha presença, é verdade. Exatamente. Casa inteligente, né? É isso que se chama. É Laus Esmalte. Laus Esmalte é foda. Rapaz, olha. Laus Esmalte, que isso. Vamos ver se está com sorte mesmo, hein? É, quero ver esses 10 mil aqui, Certo. Chega aí, chega aí. É um joguinho de bicho, tá ligado? A gente joga aqui na mesa mesmo a gente vai jogar. Exatamente, exatamente. Se quiser aí, vamos ver, hein? Vamos começar com o valorzinho mais ou menos. Vamos ver se você está bom mesmo. Vamos ver, só para aquecer. Vamos ver. Começando o jogo de aposta aqui. Quem vai ganhar? 3, 2, 1. Primeiro eu já perdi, que isso. Você está viciado, você está tão viciado. Na real, nós dois perdemos, mano. A casa ficou com o dinheiro. Cala, tem essa chance, é? É, eu fiquei sabendo agora que tem essa chance, mano. Está doido, então vamos lá, vai mais um aí. Mano, eu quero ver o valor agora. Vê. Já vai, está doblando o negócio. 2, aí, caralho. Puta que pariu. Aí, eu ganhei aquela lá de mil e ganhei mais essa aqui agora, mano. Ah, então acumulou, acumulou. Acumula. Agora eu perdi, então acho que eu tenho que apostar, hein? Vai lá então, pode ir. Vamos ver como é que é essa mesa aí, dá um espacinho aí. Caralho, estou com 13 mil. É, parece que só quem iniciou a aposta. É, parece que tem que me digitar. O que manda, é, Smart Louse. Vamos lá então, vamos botar mais, um pouquinho mais agora. 3 milzinho então, vamos ver. Ah, mas eu tenho que ganhar alguma, alguma, caramba. Aí sim, aí você está com a sortezinha, mas agora a gente vai arriscar, hein? Olha o que eu perdi já, hein? Cinco, hein? Cinco, hein? Cinco, é metade do bagulho, vamos ver. Exato. Aê, caralho. Ai, caralho. Caralho, que jogo mais idiota, mano. Não dá para ele saber que foi o jogo é isso. Vamos fazer o seguinte, então, hein? Vamos cobrir esses cinco mil com mais cinco mil agora. Quanto é que você tem? Tem cinco, né? Tem cinco, tem cinco. Vamos embora então, hein? Cinco, hein? Vamos ver o que vai levar. Vamos que vai, mamê. Ô, deuses da China, rapaz, me dêem sorte. É, rapaz, é mamelada, é mamelada para o chinês. Então vamos fazer o seguinte, hein? Dezão, hein? Agora sim. É agora, é agora sim. Valendo tudo, mano. Valendo tudo, e quem levar levou, hein? Rapaz, olha aí. Vamos ver, vamos ver. É mamelada para o chinês, isso aí. É mamelada para o chinês. É mais inteligente que eu, rapaz. Não. É doido, vamos ver o que você está falando, ele fala. O que resolveram aí? Eu tive uma informação aqui do nome do cidadão. E aparentemente ele pertence à facção do PCC, primeiro comando. É, o nosso zinho, né? É, tem uma foto dele aí? Tem, tem uma foto dele. Manda para o seu Tonhão para mim no seu aplicativo Xcode lá, por favor. Para a gente ver melhor com o Zoom. Ó, seu Tonhão, e pelo jeito era o mesmo cara que queria te chamar no Twitter. Então, tipo, sempre que te chamarem no Twitter você tem que pensar duas vezes antes de aceitar esses convites aí, hein? E sempre que te chamamos. Tô ligado, não, mas eu nem vou, tá ligado? Ah, ainda bem, tá doido. Também é bem arriscado isso aí. Olha, hoje o dia foi doido, rapaz. Pelo amor de Deus, sequestrado. Perdi as apostas do seu Tonhão aqui. Ô, cara, o seu Tonhão me lobou 10 mil de dock agora, tá doido? Nada disso. Essa casa dele aí... Levou 10 mil. Essa casa é mais inteligente que nós tudo junto, rapaz. Nada, rapaz. Essa aí é... O jogo foi honesto ali, rapaz. É, eu honesto essa aposta aí, ó, seu Tonhão. Mais viciado que boteco de chinês, rapaz. Ah, eu não entendi nada desse jeito. Alguém entendeu nesse... A foto do documento do cidadão. Eu vou... Vou verificar aqui o rosto dele pra... Se eu ver, eu vou chamar a polícia, tá ligado? Na hora, pode chamar na hora. Se eu preciso que os meus meninos façam mais alguma coisa, é pro senhor no momento? No momento não, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui na casa. Vai ficar por casa? Beleza, eu fico mais tranquilo. Porque eu vou te falar, Tonhão, eu tô meio preocupado com esses vagabundos aí. Até a gente não fazer eles passear, o senhor tem que ficar meio na moita, tá? Não, pode ficar tranquilo. Eu vou ficar aqui mais ou menos, aqui, mocado, aqui na casa. Acho que aqui a gente tá mais seguro. Ninguém sabe onde eu moro. Sim. Sim, sim, sim. E, bom, essa poeira vai baixar, Tonhão, pode ficar tranquilo que conhece uns meninos aí que vão fazer essa galera passear, pra eles verem o que é bom pra tosse aí. Tranquilo, tranquilo. Também tô com seguranças aí, o pessoal parece ser bom também. Ah, é importante, é importante. Então valeu aí, valeu pelos 10 mil aí. Tá, desgraçado, mas eu vou te cobrar, então a gente vai ter que fazer essa aposta com um número maior do que o dia. Não, tranquilo, você passa pra testar o jogo aí. Pra casa dos 6 dígitos, pra casa dos 6 dígitos aqui no dia. Tranquilo, tranquilo. Beleza, Tonhão, fique tranquilo aí, qualquer coisa só manda uma mensagem, tá bom? Ok, ok, boa tarde pra vocês aí. Você também, boa tarde pra vocês aí. Vamos lá, garotado. Boa tarde, é isso. Fala, pessoal, voltando aqui, olha só, o seguinte, antes de terminar o vídeo, vou botar esse videozinho aqui, você tá vendo que o cara mandou aqui falando que eles conseguiram levar um azul hoje, olha ali, ó. Então, eles filmaram tudo, tá ligado? Então, eu vou deixar pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada, demorou? Então, dá uma olhadinha aí e vê como é que vai ficar essa parada aí, velho. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo, velho. Fui. Ele ali, ele ali, ele ali. Tá onde? Ele no loja de roupa. Ele se fodeu, velho. Tá sendo o carro bem aí. Tem ninguém, tem ninguém. Calma, calma. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vai tu sozinho. Aí, ele ali, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir. Calma, calma, calma. Deixa ele vir. O cara tá aí de verde, pô, de moto. Calma, fica aí, fica aí. Sai daí não, fica dentro. Mesmo que a polícia venha. Fica quieta aí. Polícia vinha arrasada. Polícia já passou pela direita. Tá tranquilo, tá tranquilo, eu tô gravando. Quer que eu desça pra pegar, pra pegar alguma coisa, pra trocar de máscara? Não, precisa descer não. Aí você fica dentro aí. Já tá vermelho? Eu desço, você fica dentro. Ele nem vai saber que você tá aí. Vai, 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 vai. Vai, tá. Aí, aí, saiu, 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 saiu. Já desce, já desce, já desce. Não é tomar tiro. Desce, 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 desce. Desce, porra. Desce, tá escutando não, caralho. Vai, caralho. Entra no carro. Vai, 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 vai. Não, não, para, para, para. Bora, bora, entra no carro. Ligeiro no carro ali no nosso, no nosso. Ai, para, para, não me vai, não. Bora, John, entra aí, deixa de papinho, velho. Não, 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 não. Véi, tu tá querendo morrer, velho. Para, para. Eu não consigo entrar. Entra, velho, tu tá de molecada, velho. Entra nessa porra aí, John. Entra, vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Ai, para. Mira nele, mira nele. Ó, a arma tá na tua cabeça aí, viu? Comunicação cortada. Ai, para, para, para. Ah, vai, obrigação cortada, bô. Mira nele, para aí. Não, não tem como mirar aqui, não, bô. Olha aí, ó. Vai mirar o que acaba por dentro. Da lá, da lá, mira. Sabe que você é filho da puta, caralho. Falou, irmão? Fica quietinho aí, seu merda. Tá fudido, parceira. Tu tá fudido, tu sabe o que é fudido? Tu sabe o que é? Ih, para aí, meu Deus. um bom cara interessa e vai para o inferno desculpe a mente tá falando com o raciocínio direito ao quando tá dentro do carro muito rápido fica ruim a voz só fica melhor nesse porra e isso aí tomou feio não vamos levar favela não porque é muito óbvio mas eu vejo calma aí fica tranquilo vamos matar ele lá pode levar tá porra quatro pcc lá os quatro efe não comunicação cortada sabe que é comunicação cortada eu não vou subir favela não 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 trouxe cantar por aí mesmo a favela não olha ele puta quebrada aí ódio é o seguinte nós temos a procura de vocês faz é tempo desculpa não escutei nada a gente tá à procura de você faz é tempo oi então a gente tá à procura de você faz é tempo porque nem sabe que eu sou até bota esse carro aí debaixo da lira aquela sombra ali ó e aí é doido cara nem sabe que eu sou não sei quem é você mas eu tô atrás nós estamos atrás de você faz é tempo eu vou conversar quando eu parar o carro é o que conversar não eu tenho os pau para você esconde 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 o carro aí numa árvore lá naquela árvore lá quando ele é você é bom ser rápido rapaziada o que é de outro tá querendo ali eu não dou bem a hora eu sei dessa aí dessa aí o terceiro vira nele mas já encosta a mão na cabeça e vai vira de costa e vai tudo só o gemma ele já tem mais talvez essa imagem tá ligado eu só bater uma fotinho dele para mostrar uma certa pessoa ver de frente para mim aí depois eu tiro com os dois mortos do meu lado pode tirar foto pera aí deixa eu bater a foto de vende ou engraçada que a gente pegou ele faz tempo né algum amiguinho dele vem atrás é o acho eu relaxa não dá isso não liga só explicar uma coisa aqui vira de frente para mim maluco e para aí o outro já vira de frente porra tá escutando não vai tá querendo morrer mesmo velho não 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 nunca prefiro viver sempre vai tira foto de me aí vai os dois morrer depois você você prefere você prefere o que que você tá falando só quero sair vivo daqui a você não vai sair vivo eu tô batendo a réu com você você tá um cara morta aí a gente foi pago para ele matar só o problema só aí eu posso saber porquê a gente sabe eu nem falo nem falo nem falo nem falo eu já sei eu já sei que hoje vai acontecer uma revolução é o seguinte se vai acontecer ou não você vai morrer é só isso que nós tem a dizer a você tá bom tá bom você tá ligado tá ligado como é que funciona né eu tô ligado é o sistema é bruto porra é o sistema é bruto é bruto vem acompanhar aqui vai saber se tu tem família vem cá eu tenho família eu mas não ligo pagando pagando o pagando certinho as coisas já era tá já bateu a foto em mim já é de bala eu não vai te falar não não vai te falar não é eu quero viver eu quero viver porque eu quero viver mas eu não vou dizer que eu vou sair da porrada vamos sair da porrada vamos sair da porrada vamos sair da porrada vamos sair da porrada se eu gostaria derrubar você não vai sair da porrada de um Brasil vai 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 tudo depois de falar da na pra frente na parte meu deus passei na gente não deve ficar ele mas você não vai cair de novo não é outra três então eu posso cair aí voando a tela era ela que eu me engano uma mãe que eu tenho que eu tenho uma maioria dele e botaram a mãe eu não consigo e pensei que eu morrer de uma forma bonita a forma é bonita é morrer não vai ser que o amigo passarinho do seu povo para ele não vai para ele não porque eu quero que a ele beleza a gente vai ver a forma justa que eu quero pelo menos na forma justa se preocupa não pô agravando para ele pelo menos aí não sei da porrada então três vai apontar mais que essa é a porrada calma aí quero ser a porrada se for de um tiro nele para sair na porrada você é fraco tá querendo sair na porrada tu mirada pela porrada vai sair na porrada caiu caiu não caiu ae bora vamos caralho isso ai é mais um aquele meu amigo lá tonhão aquele nosso sócio lá falei para você que nós ia mostrar que o sistema é bruto tá lá ó vamos descer lá embaixo nós pegar o dedo dele tchau 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 tchau